A gente nasce com determinado sexo, certo? Então, automaticamente, nos é atribuído um gênero que está relacionado a esse sexo que a gente nasceu. Então, eu nasci com um sexo masculino, por exemplo, me será atribuído um gênero, menino, homem. E, ao longo da vida, eu irei me identificar enquanto homem, enquanto menino. Então, essa será a minha identidade de gênero. E, inevitavelmente, eu terei que sentir atração sexual por mulheres, certo? Da outra parte, eu nasci com o sexo feminino. O meu gênero atribuído ao meu nascimento será menina, mulher.